Alô, quando você vem pra me visitar Bateu mó saudade Se for pra ficar longe Fico por aqui, na minha cidade Baby, me casa, sou casa Se a gente se casa é melhor, sabe? Mas eu não quero te apressar Que a pressa é inimiga da perfeição Nada é perfeito, mas você tem jeito Me parece com exceção Me rendeu três sessões I hold you close, even when we apart When I miss you, I just stare at my heart Cause that's the only place I'll find you right now I'm hoping you do the same I'm summertime, sitting, wishing for a drop of your rain I'm at the top of the game I got an issue When I close my eyes, I see you When I open them, I miss you Need to kiss you ASAP Come and visit Serious I'm missing you crazy, baby I feel you from a distance The craziest shit would be if I was to sing the hook I would want to sing it in Portuguese Okay That's the craziest shit That battle is crazy Bateu 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 Okay Yeah Woo, this is gonna be fire Oh, gotcha, 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 gotcha I'm missing you crazy, baby I feel you like this Hello Quando você vem pra me visitar Bate a moça da onde Se for pra ficar longe Pico por aqui na minha cidade If I wait but I still hold you close It's just not our time right now Handprints on my heart What you do to me or the less I've found? It comes a waste but today I'm drowning Name the time and the place I'm out Far away but I still hold you close It's just not our time right now Sei que é longe demais Mas já que tanto faz A gente espera Desacelera Coração deixar Que a vida te ensinar Coisas que só o tempo mesmo pra curar Alô, quando você vem pra me visitar Dá até uma saudade Se for pra ficar longe Fico por aqui na minha cidade Quando você vem pra me visitar Dá até uma saudade Se for pra ficar longe Fico por aqui na minha cidade Dá até uma saudade Fico por aqui na minha cidade Quando você vem pra mim Fico por aqui na minha cidade